Hoje é dia a dia fronte, tá preparada as ovinha O playboy comando o round, pra começar empina essa budinha Hoje é dia a dia fronte, tá preparada as ovinha O playboy comando o round, pra começar empina essa budinha E pra todas as ocianes ela manda na maldade Empina, joga o cabelo na cara da sociedade Então bate, bate, e bate o bumbum Bate, e bate, 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 bate o bumbum Bate, 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 bate o bumbum Bate, empina, joga o cabelo na cara da sociedade Então bate, bate, bate o bumbum Bate, 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 e bate o bumbum Bate, 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 bate o bumbum Bate, empina, joga o cabelo na cara da sociedade Balança a cabeça pra lá e pra cá Hoje é dia a dia fronte, tá preparada as ovinha O playboy comando o round, pra começar empina essa budinha Hoje é dia a dia fronte, tá preparada as ovinha O playboy comando o round, pra começar empina essa budinha E pra todas as ocianes ela manda na maldade Empina, joga o cabelo na cara da sociedade Então bate, bate, bate o bumbum Bate, 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 bate o bumbum Bate, 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 bate o bumbum Bate, empina, joga o cabelo na cara da sociedade Bate, 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 bate o bumbum Bate, 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 bate o bumbum Bate, empina, joga o cabelo na cara da sociedade Bate, 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 bate,